Música Salve galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo do canal Jonathan Herman Juntamente com a TV Direta E hoje nós vamos bater um papo com um convidado mais que especial Ele que trabalha lá no SBT sendo repórter da Libertadores Nada mais nada menos que o campeonato, o maior campeonato da América do Sul Ele juntamente lá com o Tel José, Mauro Betting Ele faz uma brilhante reportagem nos jogos da Libertadores dos times brasileiros Ele mesmo, André Galvão Seja muito bem vindo André E já vou mandar a primeira pergunta para você Como que foi a infância do garoto, do menino André Galvão Oh que legal falar com você Jonathan Neste canal do Jonathan Herman Toda a galera de Mococa aí no interior de São Paulo Realmente gosto muito do interior Tenho vontade de conhecer Mococa Olha, o menino André Galvão Era um menino como tantos outros Bastante sonhador também Que adorava futebol Ficava acompanhando tudo, todos os jogos Tinha álbum de figurinhas Tinha os times de botão Decorava as bandeiras Através das seleções Dos países que estavam disputando a Copa do Mundo Um menino como tantos outros Que queria muito trabalhar com futebol Na realidade, criança queria jogar futebol Mas não tive esse privilégio De ter este dom Para ser um grande jogador de futebol E aí a vida encaminhou Para que eu pudesse trabalhar com futebol Sendo jornalista Fora das quatro linhas Mas os sonhos de infância Eram parecidos com praticamente todas as crianças Que sempre cultivaram o futebol Nas suas vidas O futebol é realmente uma paixão E no meu caso Eu também gostava de outros esportes Já desde pequenininho Acompanhava a Fórmula 1 Que eu gostava muito E enfim A vida se encaminhou Para que eu pudesse trabalhar Falando daquilo que eu gostava Na minha infância André André O seu pai diz que se arrepende De não ter sido jornalista esportivo E você se tornou E não mais que isso É um dos maiores jornalistas Do nosso Brasil Com certeza Sem dúvida nenhuma Como que surgiu na sua cabeça Que você falou Eu quero ser jornalista esportivo Como que surgiu essa ideia Conta pra gente Ah, foi muito fácil na realidade Porque como eu não tinha Esse dom para jogar futebol Não tinha condições De ser um atleta profissional Quando meu pai comentou comigo Que ele deveria ter sido jornalista Ele falou exatamente nesse tom Que ele gostava muito de futebol Então pra ganhar dinheiro com futebol Ele deveria ter se dedicado A carreira de jornalista Aquilo ficou na minha mente Ficou no meu coração Como um objetivo E a partir disso Eu pensei em me formar No curso de jornalismo Pra trabalhar com o futebol E realmente Este desejo Se cumpriu na minha vida Mas foi natural Assim que meu pai Me passou este desejo Não cumprido na vida dele Passou a ser O meu foco Nos anos seguintes Estudando Terminando O colégio E depois passando Para o curso de jornalismo Isso foi bem curioso Porque no curso de jornalismo Que eu fiz Na Universidade Estadual de Londrina Só tinha eu Que queria ser jornalista esportivo Então ficou mais fácil O meu caminho A partir dali Você em Londrina Trabalhou na Rádio Brasil Sul Cobrindo a equipe do Londrina Tanto no futsal Depois no campo A equipe de campo O profissional da equipe do Londrina Você fazia as reportagens Da equipe do Londrina Como que foi essa experiência Para você Depois você vai para São Paulo Mas como que foi essa experiência Lá em Londrina André Galvão Conta para a gente Um pouquinho Essa experiência Trabalhar na Rádio Brasil Sul Em Londrina Foi muito importante Porque eu não ganhava nada Eu já contei essa história Outras vezes Eu Durante um ano e meio Na Rádio Brasil Sul De Londrina Eu ganhei 100 reais 100 reais no total Não todos os meses No total Eu ganhei 100 reais Para fazer Ali Tudo aquilo que eu fazia E eu Era o repórter Setorista do Londrina Esporte Clube No final Da minha passagem Pela Rádio Brasil Sul Que era a função Mais importante Que tinha um repórter De esportes na rádio Cobriu Londrina A gente passava Programas inteiros Falando do Londrina Mas essa experiência Apesar de não ter sido Remunerada Ela foi muito importante Para mim Eu aprendi A lidar Com os jogadores De futebol Com a profissão Mesmo A me relacionar Com as pessoas Que trabalhavam No futebol E foi uma experiência Única Desde o início Quando eu fazia Ainda os jogos De futsal Do Londrina Que a gente era A única emissora De rádio Que transmitia Os jogos de futsal Do Londrina Até chegar No próprio Londrina Esporte Clube No leque E cobrir Um campeonato inteiro O brasileiro Da série B Como foi Em 2002 Foi uma experiência Muito bacana Tinha que Carregar cabo Puxar cabo Da cabine Até o campo Porque tudo A gente que fazia Não tinha ali Um operador De áudio Para entregar Tudo pronto Para a gente Não tinha produtor Não tinha nada disso Mas é claro Mas é claro Que naquela fase Da vida Naquele estágio Era isso Que eu precisava Adquirir Essas experiências Para conseguir Chegar mais forte Em São Paulo Como ocorreu Depois que eu Terminei a faculdade E agora chegamos Mococa Ah Quem sabe Um dia Eu tenho vontade Sim De ir para Mococa Tá bom Jonathan Uma hora Eu apareço Por aí Muito obrigado Pelo convite Um abraço A todos Que curtem O canal Do Jonathan Herman No interior De São Paulo Eu sei que é Muito popular E é muito bacana Poder trocar Essa ideia Com você Tamo junto Jonathan